Muito boa noite, gente do Pânico, muito boa noite, Ebílio e toda a trupe do Pânico. Tá começando mais um Põe na Tela. Que barbaridade, e aí? Você vai ver aí essa brincadeira gostosa, hein? É o Pula Pirata. Roda aí, velho. Que gostoso, hein? Você só dá aquele... Ó, ó, que barbaridade, hein? Me dá embaixo aí do namorado que ficou sem saldo disponível pra saco. Que barbaridade, hein? Meu Deus, ela apagou o cara, velho. Me dá embaixo aí de como seria a vida do Neymar se ele não fosse jogador de futebol. Vamos lá, Põe na Tela. Ó lá. Ó. Vamos agora, pesquisa aqui no Põe na Tela. Você usa calcinha? Põe na Tela, velho. Você usa calcinha? É, eu uso porque é mais confortável e tira lá. Toda manhãzinha, às vezes por ter mais conforto, né? Por causa dos shorts. Às vezes eu uso o fio dental. Quando estou no restaurante, eu uso de forma escondida, é claro. Pra não causar nenhum constrangimento para terceiros. Mas que pode, hein? A pesquisa dá que o cara usa calcinha. Os caras agora vão ficar usando fio dental, velho. Os caras agora deram de ficar usando calcinha. Isso me lembra aquelas passistas de samba. Arriba vira douro, uma terriva. Pra comemorar. O lenço vermelho, sombreiro na mão. O México em cores vão cantar. Muito bem, vamos às promoções aí, né? É, nem os dói acreditam que esse cara é capaz, né? Vamos lá, Rivaldo Elétrico, vai, meu filho. Ofertas incríveis do Rivaldo Elétrico para a sua cozinha. E só aqui você vai levar esse refrigerador com defeitos conceituais e de quebra. Você também levará essas frutas desidratadas. E tem também esse jogo de mesa e cadeiras de plástico de alta resistência. E aqui no Rivaldo Elétrico, finalmente, esse jogo de pratos gregos. A fita não lava a louça, otário. E você pode parcelar no cartão Rivaldo Elétrico em 5, 10, 15, 20, 22 e meio, delta. De todas as formas, no cartão Rivaldo Elétrico. E visite uma loja Rivaldo Elétrico mais próxima. Guaianazes, Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Pindamonhangaba, Rolândia, Ponta Grossa, Viginópolis, Esquina da Boca da Grajaú, Atena, Papuda, tem Rivaldo Elétrico. Pode criar, compadre. Rivaldo Elétrico. É promoção, é Rivaldo. Muito bem, velho, que barbaridade. Estamos agora no templo dele, Valdobício. E aí, velho? E aí, Batendo, tudo bom contigo? Comigo, uma bosta, né? Vai, vambora. Então toma um golinho da minha bênção aqui, que é o Valdemir Ginho. Isso vai te ajudar bastante. Toma um pouquinho pra tua aí. Tá bom, valeu. Vim aqui hoje, porque eu tô lançando um canal musical. E esse canal musical é o Crente TV. Tem os maiores sucessos da parada da Bíblia Bord, tá? E eu vou chamar agora o número um da parada, tá? Vai aí. Muito bom, hein? É, muito bom mesmo. Muito bem, agora vamos pra ele, Cálcio Campos, que tem tortura aí ou não tem? Alô, Cálcio Campos com o Sargento Fagur, velho. E aí, Neleski? Tô com ele, mais uma vez. Fagur. Hoje eu tenho a prova cabal de que ele tá cometendo tortura assim. Hoje eu te peguei, hein, Fagur. O que que vocês tão cedindo? Tédio, tristeza. Aqui, ó. Vou dizer. Vou dizer pra você. Tem que prender bandido. Eu não sou bandido. Eu tiro com o Sargento. Eu quero falar com o Sargento. O que que você quer falar comigo? Quer autógrafo? É isso? Eu dou autógrafo pra você. Dá o que você quiser. É mentira, mas tem que eu não sou bandido. Eu não sou bandido. Cala a boca! Alguma coisa eu vou fazer, então. Não tem nada a fazer aqui. Hoje eu vou propor uma coisa, uma brincadeira muito legal. Vamos relembrar um clássico da televisão do Lugugu, do Augusto Liberal, porque eu sou fã dele. Vamos fazer hoje a prova do bicho! Vamos começar? Vamos começar. Quem é o primeiro preso? Eu! Ficarica, ficar... Que bicho que é? É bicho. É rato, é rato, é muito rato. É gato. É gato? A campanha do Gugu. Errou! Entra outra mão aí, outra mão. Fica tranquilo. Ai, ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Pare! Jacaré! Jacaré! O que que é, então? O que que é? Jacaré! Jacaré! Não é! Quem é esse aí? Ai, ai! Eu já sei o que que é, eu já sei o que que é, eu já sei! Help, help, help! Já sei, já sei! Help, já sei o que é, eu já sei! Ai! Já que ele sabe o que que é, mantém os presos lá! O que que é? Mas colocou dois bichos, não foi? Não sei! O primeiro foi uma aranha e o segundo foi um porquinho espinho. Errado! Sargento, não vai ter festa junina não aqui? Eu quero festa junina, eu quero me divertir! Quer divertir? Então põe a mão aí! Sargento, chamo o sargento! Oh! 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 Será que é um peru? Esse é pinto! O cara tá brincando comigo, eu quero falar com o sargento, chamo o sargento aí! Deixa ele vir ver o que que é, vem cá ver! O que é? O que é? É o puleca! É o puleca! Tá brincando comigo, sargento! Só mais essa, vai! Meu Deus! Hum! Ai, 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 ai! Ai! Que noz! Tá melecado! Olha o bicho que vocês encararam aqui, ó! Vem cá, bicho! Só vai saber no domingo! Só vai saber no domingo, então, bicho! Ahhhh! Olha o câncer, tira! Ahhhh! Depois dessa eu vou até ir embora! Tá fixa? Gente, eu pinto mesmo, não é? Pinto! Você assiste domingo e você vai ver! É pra quem? Paulo, Henrique e amendoim? Vai pra p******! Eu vou chamar esse cara, velho! Olá, tudo bem? Tomando Whey Protein! Essa semana, no domingo, pra especular, vocês vão ver! O nosso repórter, Leleibs, piloteiro animal, Bichard Rasmussen, se embrenhou na Floresta Amazônica em busca de uma reportagem com a tribo mais isolada do mundo, os Aquidauanus. Bichard participou de um ritual xamânico com a tribo em que ingeriu e aplicou a seiva da rola do sapo boi da Amazônica. Toma um pouco, mas eu sei que vai melhorar. E não perda também, depois de Pokémon Go, Baleia Azul, Spinner, a nova brincadeira juvenil que está chocando a sociedade. Conheça os croqueios! Então é isso, Batena! Boa noite, boa sorte no seu tratamento de hemorroidas! Hemorroida é como chifre dinheiro, né, velho? Não pode sair falando que tem, né? Que barbaridade! Mais um assassinato! O crime bárbaro, o assassinato com a Liga Portuguesa. Mais uma vez ela. Uma serial killer da Liga Portuguesa. Luciana Gimenez, Jay-Z. E uma moca... É uma moca muito esforcada. Infelizmente, não conhece muito ainda de TV. E você, Luciana, não conhece, né, caderno de caligrafia. Los Angeles? Los Angeles! Caguei! Muito obrigado pela tua audiência. E se for mais um Põe na Tela, a gente volta semana que vem. E vamos encerrar diferente. Vamos dar aquela embrasada. Solta, DJ! Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Juntou com a amiga. E foi lá pra casa. Abre a geladeira. Pega. Catuaba. Depois do Scott, ela ficou animada.